Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Vaz, é um prazer normalmente sair aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar a respeito dos chumos matador, em especial o Top Magnum 21, o Top Magnum 29 e o Top Magnum 37. Então por favor, fiquem até o final. Top Magnum 28, o 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 Top Vamos lá. 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 Vamos ver se eu acerto o segundo. Vamos lá. 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 cordinha, dá outro tiro, eles armam. Tem esses inserts aqui, ó, esse insert é o maiorzão, você vai colocando aqui, tá? Se você quiser colocar o menorzinho aqui, não tem que ficar bom pra acertar isso aqui, isso aqui deve ser 8mm ou 10mm, é o menor que tem, ó, é o menorzinho. Então você tem que ser bom pra acertar isso aqui, tem que ser bom pra acertar, ó, e ele desarma, ok? Mas o que interessa é isso aqui, tá bom? O que interessa é isso aqui, ó. Acertou aqui, ele desarma. Se você acertar o chumbo aqui, ele não desarma, se acertar aqui, ele não desarma, se acertar aqui embaixo, ele não desarma. Tem que colocar isso em uma tábua pesada ou se não usar isso aqui pra fixar ele no chão. É muito simples armar ele, é muito simples montar ele, só tem que tomar cuidado de fazer uns apertos aqui que eu esqueci de fazer, mas funciona e é muito bacana. Mas eu vou usar o que interessa mesmo a respeito dos chumbos matador top magno. São chumbos pesados usados para caça e para abates. A finalidade desses chumbos é o abate, ok? É a caça. Você precisa ter uma arma potente, ok? Começa por aí, precisa ter uma arma potente pra empurrar esses chumbos, senão também não adianta você colocar chumbos pesados. Coloquei AT4410 aqui, em 200 bar, no primeiro disparo, já entortou aqui ó, pum, deu uma entortadinha. O que que eu tive que fazer? Esperar ela baixar até 150 bar, pra continuar atirando. Mesmo atirando em 150 bar, ele deformou aqui um pouco. Ou seja, pra você utilizar esse álcool, você tem que usar uma distância mínima de 20 metros. Mais curto que isso, você vai detonar ainda. Se for a caçadora, então eu vou até furar esse álcool. A grande realidade é essa. Chumbos de caça tem que agrupar no mínimo uma polegada. É o mínimo que tem que agrupar uma polegada, tá? Passou de uma polegada, já não serve. Então, a finalidade dos chumbos de caça, principalmente no matador, é uma polegada. Então, se você analisar aqui, que isso aqui é a cabeça do porco. Eu dei 10 disparos. 8 disparos eu acertei, pam, 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 8 disparos eu acertei. E 2 últimos disparos eu atirei aqui no olho, tá? Mas eu pegou um pouquinho pra baixo, pegou um pouquinho pra baixo, porque já estava com mais ou menos uns 80 bar, ou seja, a pressão estava mais baixa. Então, pegou aqui. Pra abate, né? Pra o abate, que é a finalidade desses chumbos aqui, tá dentro do esperado, que é justamente uma polegada. Por isso que eu deixei aqui uma polegada. E agora eu vou começar também a diminuir. Então, os próximos vídeos, que agora eu tenho o meu alvo aqui, eu vou começar a calibrar melhor aqui. E quem sabe eu chego nesse daqui, né? Quem sabe eu chego nesse daqui. Vai demorar um pouquinho, mas eu vou tentar. Quem sabe? Então, é o seguinte, a finalidade dos chumbos matador é o abate. Tá aqui a cabeça de um porco a 20 metros, todos eles pegou na testa. Todos eles eu acertei, ok? O chumbos matador tá vindo com uma nova remessa de chumbos aí, que eu vou fazer vídeo. São os chumbos de cabeça ouro, que são desenhos novos. Vai lá no site pra você conhecer. Não deixa de ir lá conhecer os novos chumbos, não. E também, esses novos chumbos são destinados também a carabinas de mola também, tá? Porém, sempre respeitando até 29 grains. Acima de 29 grains, fica complicado pra qualquer carabina de mola empurrar, tá? Então, vamos lá, vamos lá conhecer as novidades dos chumbos lá. Tem umas novidades bem bacanas, uns chumbos bem bacanas lá. Aproveita, compra o seu chumbo pra concorrer aqui à caçadora. E muito obrigado e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus